Olha quem voltou com o setup de Killjoy, vocês gostam muito dos meus setups de Killjoy, pode falar, ah, deixa eu fazer vocês se acostumarem primeiro com o meu novo visual careca Bom, vamos lá, ideias de setup de Killjoy na C da Heaven, eu já fiz vídeo aí ensinando a A da Heaven, vai tá aí no canal, pesquisa aí, tem um monte de vídeo aí Afinal, a maioria dos meus inscritos chega no canal por causa dos meus vídeos de setup de Killjoy, a maioria da galera comenta sempre na live Pô, Luan, valeu, mano, você me ensinou muita coisa legal de Killjoy Sem muitas enrolações, vamos começar aqui, o primeiro setup é esse daqui, meu lindo, ó, alarma ou boa aqui na porta, tá? Uma expansiva aqui, tá vendo essa marca de sol aqui, ó, em cima da marca do sol aqui, ó, tá vendo? Tem essa marquinha do sol aqui em cima dela e a outra aqui em cima dessa bolinha de sol aqui também, ó E a torretinha aqui, por quê? O que que vai acontecer com esse setup aqui? A galera que entra na Heaven, geralmente, né, esmoca aqui a Double Door, a Jet passa aqui voando, dando um dash, caindo aqui, sei lá Ou a Raze vem voando aqui, joga granada atrás do bomba e carrinho, já sai pulando O que que vai acontecer nesse setup aqui? Essa torreta aqui, ó, olha lá, olha que torreta chatinha de quebrar Ela fica só com a cabecinha do passarinho pra fora Ai, que maldade Ai, ai, sétima série Ela fica só com a cabecinha do passarinho pra fora, ou seja, é uma torreta chatinha de quebrar E é uma torreta que vai fazer os seus inimigos terem a atenção pra ela Ou seja, a galera quer entrar aqui Opa, a torreta ali A galera já vem aqui, ó, pra quebrar a torreta, meio que jogando o corpinho pra cá Porque aqui tá esmocado Então a galera vem quebrando a torreta aqui, ó O que que acontece? Olha o seu robô ali na porta, olha o range que tá seu robô Não bota o alarmobô aqui na frente não, tá? Esse setup é você ter que botar o robô lá encostado Fiu que o range dele começou aqui, ó Aqui, ó, olha o range que ele tá chegando, ó Quando o cara já estiver em cima da expansiva da esquerda É que ele vai ativar, ó lá Quando o cara chegar aqui, ó, o alarmobô vai pegar ele, certo? Então o cara tá aqui, ele vem aqui quebrando a torreta E ele já vem aqui avançando, né? Querendo olhar pra cá, se não tem ninguém Ou então querendo vir botar spike No que o cara vem quebrando aqui, ó O alarmobô pega ele Você ativa uma O cara não tem como fugir aqui Ele vai ter que andar pra frente Andou pra frente, você ativa a outra Beleza? Esse aqui é aquele famoso setup que eu faço pra vocês Que é setup de pegar uma kill boba Esse aqui é um setup pega trouxa, tá? Então você bota aqui, ó Mede mais ou menos aí na sua personalizada De um modo que não dê pra ele se esconder Nem aqui no canto, tá vendo? Esse aqui é o limite, ó Ele não consegue ficar nem aqui nesse cantinho Ele obrigatoriamente Vai ter que correr pra frente aqui Pra se livrar Então você bota ele aqui, né? Como falei Aí o outro aqui em cima Ele vai fugir dessa Essa história próxima E ele toma a segunda Não tem como esse cara ficar vivo Porque ele vai estar com o dano dobrado Que ele vai ter tomado a vulnerabilidade Dano dobrado do alarmobô Que você deixou corretamente posicionado aqui Na portinha aqui da Raven, beleza? Então botou uma aqui Botou uma aqui E botou uma aqui E a torretinha aqui Ó, é nesse primeiro degrau que você tem que botar, tá? Pra só a cabecinha dela ficar pra fora Se você botar aqui, ó Ela fica com o corpo inteiro pra fora É mais fácil do cara quebrar Agora quando você bota aqui Ó, ela fica só Com a cabecinha de fora Então o cara que vem chegando daqui de longe, ó Ele tem que parar mais a mira certinho aqui E dar tapinha Pra conseguir quebrar Isso se torna mais chato Mais difícil de quebrar Ele vai estar tomando tiro da torreta Tendo que quebrar a torreta Tá ligado? Então fica um setup bem chato Pra defender aí o Bomb C Esse setup aqui Você não vai travar um rush, tá? Esse setup aqui Você deve jogar mais safe Mais escondido Porque esse setup aqui Como eu já expliquei em vários outros vídeos De setup de Killjoy Tem três setups de Killjoy Que você pode fazer Setup pra pegar uma kill boba Setup pra paraplante E setup de informação E setup anti-rush Tá? São quatro tipos Esse aqui é um setup Que você não vai parar um rush Tá? Que você não tá botando nada aqui na porta Então o cara pode passar facilmente pra cá E já entrar Esse setup aqui É pra você pegar uma kill boba Tá? O cara que vai vir mirando aqui Pum Você estourou essa Essa Esse cara vai morrer Então esse setup aqui É pra você fazer tipo assim Você vai ativar Expansiva Expansiva Matar o cara aqui E give o Bomb Tá? Tá 5x4 Você matou o primeiro Give o Bomb Deixa o time plantar E aí você faz aquele round De retake De redomínio do Bomb Só que com o seu time Com um a mais Porque um você pegou no setup Do pega-trouxa Que você aprendeu no 20 Valorant Entendeu? Então cada tipo de setup De Killjoy Que você vai fazer Você tem que jogar De um estilo diferente Se você fizer esse setup Que eu ensinei agora Jogue mais safe Longe da entrada Que você pode se esconder aqui Pegar uma aqui no setup E esperar o seu time vir Pra te ajudar Agora se você quiser um setup Mais de Parar um rush Por exemplo Aí sim você faz O Alarmobo Já aqui na boca Com uma granada Aqui na boca Tá ligado? Uma torreta Por exemplo Aqui ó Uma torreta Por exemplo Aqui Tá ligado? E mais um Aqui ó Esse aqui Já é um setup Mais de travar um rush O cara que tá chegando aqui Já toma uma bobô Você já ativa essa A torreta já tá marcando aqui Então você já parou Esse primeiro avanço E se o cara quiser abusar Continuar seguindo Geralmente a galera Que continua Querendo seguir aqui na Heaven Ela quer ir Sempre pra esquerda Né? Porque pra esquerda aqui Ela já vem olhando A Double Doss E não tem ninguém ali Caso o time não tenha smoke Ela já vem olhando ali ó Também Tá? Então Você sempre bota Essa segunda expansiva Ó Ativou essa Se o cara quiser correr Aí você ativa a outra Que geralmente é pra cá Que a galera corre O setup de Q-Joy Esse de travar um rush maior Eu sempre costumo Pensar isso Pra onde o inimigo vai correr Quando ele tomar Minha primeira expansiva Então ó Alarmobozinho aqui Se o cara tomar Esse primeiro Alarmobozinho aqui Você já vai ativar essa Naturalmente cara O cara vai correr pra cá Naturalmente ele vai correr pra cá Ele não vai querer correr pra cá No Double Doss Que pode ter alguém aqui Marotado dentro da smoke Ou ele não vai querer correr pra cá Que pode ter um cara aqui Então ele vai sempre correr O reflexo do cara É sempre correr pra um lado Que ele fique mais safe possível Tá? Então o segundo setup é esse Agora o terceiro setup maneiro Pra você fazer Caso o outro time Não tenha smoke Vamos supor que você esteja Jogando contra um time Que não tem smoke Então eles não vão smoke Da Boldore Você pode fazer esse setup aqui Você bota a torreta aqui Em cima desse papelzinho aqui Coloca ela em cima Desse papelzinho aqui Que ela vai pegar a informação Tanto de quem tiver Vindo da Boldore aqui Se alguém for entrar Da Boldore Ela te fala E se alguém Entrar Passando aqui na C Ela também tá lá Chata pra caramba Então você faz o seguinte Deixa a expansiva aqui na frente Deixa a expansiva aqui na frente Alinhada com a torreta Ó A torreta tirou Você sabe que o cara tá em cima Você sabe que o cara tá em cima da expansiva E você bota uma mais ali na frente Um alarma boa aqui Tá Então ó Aí você fica marcando Por exemplo Da Double Door Por que não? Você pode marcar da Double Door aqui ó Mirando aqui a porta Ou então Daqui Se a torreta atirar Pra porta da Double Door Você sabe que tem cara aqui Você já vem Troca um tiro Abre nele Enfim E se a torreta atirar pra lá É sinal de que Entrou na C Se a torreta atirar pra C Você tem certeza Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui o cara foi visto A torreta atirou pra C Você tem certeza Que ele tá em cima da expansiva Sabe? Porque você botou a expansiva De um jeito Que a expansiva só atira Quando o cara já tá em cima Então a torreta atirou pra cá Você marca daqui ó Marca daqui A torreta atirou lá pra C Tá ligado? Você faz aquele estrago Lembrando Que esse cara Quando você ativar a primeira Ele vai querer correr pra frente né Pra sair Porque ele vai tá tomando tiro da torreta Vai tá tomando granada no pé Esse cara vai sair pulando aqui pra frente Todo torto Vai cair no robô E você ativa a segunda Esse cara está falecido Pode crer Tá? O cara vem pra cá Você ativou Ele vai correr pra frente Você ativa a outra Ele vai cair no robô Beleza? Então você fez esse setup aí Com um grande setup de informação Pra segurar a Dumbledore E a C sozinho Tá? Com esse setup Você consegue segurar a Dumbledore E a C sozinho Ó Joga daqui Safe Ó Mede aqui ó Aqui ó Aqui ele tá em cima da expansiva Aqui ó Olha lá Aqui ele tá em cima da expansiva Aí mede o robô mais a frente E outro aqui Beleza? Esse aqui você pega a C e a Dumbledore Meio que sozinho Você joga aqui marcando porta Pá Sobre o espotou Quebra o espot aqui Ou sei lá Alguém bangou Você esconde aqui ó Consegue se esconder aqui de uma bang De um carrinho Vem aqui Quebra o carrinho E lá na C Você joga suave com a sua torreta Quebraram sua torreta aqui Alguém veio da Dumbledore aqui E quebrou sua torreta Beleza Give a Dumbledore mano Dumbledore Ó galera Vamos entrar a Dumbledore aí ó Tá ligado? Give a Dumbledore Chega aqui mais pra trás Quebraram sua torreta Fica de mira aqui Porque Você ainda tá safe Robô voltando Com seu alarma obô Mais aqui ó Pode botar mais aqui Ou mais aqui E tal Isso aí você vê Como estão jogando Tipo todo round Alguém vai ali na Dumbledore E quebra sua torreta Aí você bota o alarma obô Mais pra cá Entendeu? Essas coisas Vocês vão sentindo na partida Pô esse setup aqui Estão manjando Aí você vai e faz outro Entendeu? Você vai mudando suas coisas de lugar Pra você não ficar manjado A cada round Agora o último setup Que eu vou passar pra vocês É esse daqui ó Esse aqui é o setup Famoso para plant Né cara? Esse é o setup para plant Você bota o seu robô aqui ó Bota o seu robô Bem afastadinho aqui Com o rangezinho Só aqui pertinho do plant Tá vendo? Aqui ó Bota o range aqui no plant Aqui tá o range todo do plant Você vai botar Uma expansiva aqui ó Coloca uma expansiva aqui Beleza? E a outra expansiva Você bota aqui Pra pegar a jet Dando dash Ou parando mais um plant Também ó Aqui ó Beleza? E a torretinha Você pode botar Aqui O que que vai acontecer? Esse setup aqui É o seguinte É pra parar O dash Da jet E o pulo da raise A jet vai vir aqui Esmocar Esmocar Vai dar o dash Vrum! A jet deu o dash Ela vai tomar A lentidão da torreta Atirando nela E ela vai parar Aqui mais ou menos Com o dash Aqui mais ou menos Com o dash O Alar Bombou Pega ela E você ativa Essa aqui ó Tá ligado? Ou então Caso alguém Venha Pra plantar Também serve Caso o time Não tenha jet Não tenha nenhum Entre frag rápido né Caso o time Só vai entrar na Andando Caminhando mesmo Ó Aqui Esse setup aqui É pra você jogar Recuado também Tá? Joga esse Esse setup aqui Recuadão também Ó Ou aqui atrás Quando a galera Estiver entrando A torreta vai atirar Você abre aqui ó Que a galera Vai ter que virar Aqui ó A galera veio aqui Vai ter que virar Pra quebrar a torreta Quando você perceber Alguém quebrando a torreta Você dá a cara aqui E pega o cara Quebrando a torreta Se a jet Der um dash Pra cá O Alar Bombou Vai pegar ela Você ativar Essa e essa Ó Geralmente Quando a jet Dá o dash Ela vem pra cá Com esse dash Tá ligado? Ela joga aqui Vum vum E pula pra cá Aqui tá o setup Aqui pra você pegar O dash da jet Beleza? Mas se alguém Não tiver jet Não tiver ninguém Que pule assim Rápido pro bombe Mesmo assim Você consegue parar O plant aí O cara vem aqui Geralmente o cara Planta aqui Ou aqui Ó O cara vai plantar Escutou um clique Separa esse plant aqui Tá ligado? O cara vai plantar aqui Separa esse plant daqui Beleza? Espero ter ajudado vocês Com algumas ideias aí Peçam mais coisas aí O que vocês querem ver aqui no canal O que vocês estão precisando de ajuda Meu querido Fala aqui no Evite Valorant A gente tenta te ajudar Manda esse vídeo Pra aquele seu amigo Menk O Joy Pra ele aprender mais um pouquinho Dos setups Se quiserem mais ideias Eu trago mais ideias Dos setups de que o Joy Peçam o mapa que vocês querem O bomba que vocês querem Um beijo em coração Um beijo não tem poucão Um beijo pra sebelum É isso aí Um beijo lula A gente tem Uma Tули Zications HH Transcrição e Legendas Pedro Negri